Música Olá, começa agora o Agenda 21 em Ação. Este programa é uma parceria da TV Unimap com a UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro. Na edição de hoje falaremos sobre transporte sustentável. E para debater este assunto convidamos a especialista e doutora em Ecologia Aplicada, Miriam Stella Rother. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E também contamos com a participação da Rosa Moraes, secretária executiva da UCIP Pira 21. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada. E aí já começando o nosso bate-papo, Miriam, conte um pouco pra gente a sua paixão pelas magrelas, né? E como é que começou esse trabalho relevante que você tem feito? É uma bandeira que eu sei que você já carrega há muitos anos pra transformar a bicicleta num modal e não só um sistema de lazer. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É muito gostoso estar aqui na TV Unimap e aqui na Pira 21, conversando com vocês, explicando um pouco o que é metade paixão, metade pesquisa e assim vai, né? Eu sempre gostei de bicicleta. Eu sou Piracicabana nata, eu cresci em cima de bicicleta. Quando era possível a gente, com 9, 10 anos de idade, rodar a cidade inteira sem grandes perigos. E sempre foi uma paixão minha. Eu fui estudar em São Paulo, mesmo em São Paulo usei bastante bicicleta, mesmo antes de ser tão difundido como é hoje, né? E voltei pra Piracicaba com essa ideia de que era possível a gente transformar um pouco a questão, essa visão da bicicleta como um brinquedo, primeiro lugar quando a gente é criança, e depois como um esporte ou como um lazer de final de semana. A verdade é que em Piracicaba são inúmeros trabalhadores, inúmeros estudantes que utilizam a bicicleta como meio de transporte, apesar da falta de infraestrutura cicloviária que a gente tem. E foi justamente nesse sentido que eu iniciei como cicloativista aqui em Piracicaba em 2011, que culminou, né? Passou pelas várias semanas de mobilidade que a gente promoveu. Nós cicloativistas junto com demais ativistas da mobilidade, né? Tanto lutando aí pela bicicleta, pela qualidade do transporte público, por melhores calçadas, né? Enfim, pela mobilidade como um todo. Até porque a gente tem que, quando pensa em mobilidade, a gente tem que pensar que a maneira natural, né, de homens e mulheres moverem-se andando, né? Nós temos que lembrar que nós ciclistas, quando descemos da bicicleta, nós passageiros de ônibus, quando descemos do coletivo, nós motoristas, quando descemos dos nossos carros, nós somos essencialmente pedestres, né? E é essa que virou aí o meu ativismo na cidade e que virou também a minha tese, doutorado. Miriam, no diagnóstico da Agenda 21, ficou constatado a dificuldade de locomoção com bicicletas devido à falta de espaços cicloviários. O que precisa ser feito para mudar essa realidade? Então, na verdade, essa é uma verdade absoluta, pelo menos é o que levou a minha pesquisa a concluir, né? A maior dificuldade dos ciclistas, realmente, é a falta de estrutura cicloviária. Nós temos hoje na cidade pouco mais de 10 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, né? Ciclovias, em específico, nós só temos ciclovias de lazer, né? E ciclofaixas que diferenciam de ciclovias porque elas estão no mesmo nível do leito carroçável e as ciclovias, elas são separadas por uma barreira física, seja por desnível, seja por o que for, né? Mas são separadas, né? E elas devem ligar bairros ou regiões da cidade. Então, as ciclofaixas que a gente vê hoje aqui na cidade e as ciclovias, elas não oferecem essa ligação. Elas estão nitidamente ligadas ao lazer, no máximo ao esporte, né? Nem mesmo ao esporte porque elas não permitem o maior desempenho para quem realmente pedala por esporte, né? Acontece, o que a gente tem visto nos últimos anos é que as últimas gestões, a visão é que Piracicaba não é uma cidade ciclável, que Piracicaba tem um relevo difícil, que Piracicaba é a noiva da colina, etc, etc. Entretanto, também pesquisando junto aos ciclistas, que são, pasmem, na sua grande maioria, trabalhadores e não estudantes, como se supõe, e não pessoas que usam como lazer, são trabalhadores que usam por economia, que usam por saúde, que usam para fazer um uso inteligente do automóvel. A grande maioria deles tem automóvel em casa, mas eles são inteligentes porque eles compartilham o automóvel com a esposa, porque é a esposa que leva as crianças para a escola. Eles usam o automóvel nos finais de semana, né? Nós temos um transporte coletivo aqui, que é o ônibus, primordialmente o ônibus, e ele é muito caro, ele é muito caro e ele chega a ser ineficiente, né? Então, existe uma série de trabalhadores, né, que são, que é o que eu chamo de ciclista invisível, que eles estão aí nos bairros mais afastados da cidade, né? Não é no centro, não é porque no centro a gente vê a rapaziada da ISALC indo e voltando, de bicicleta, que são só estudantes que usam bicicleta. Você indo para bairros como Algodual, Santa Terezinha, você vê que são só trabalhadores, e que não abrem mão da bicicleta mesmo tendo carro. E eles não reclamam, a maior dificuldade deles não é a questão do relevo. A maior dificuldade dos ciclistas, por incrível que pareça, é o calor, as subidas não incomodam. É o calor, e é o calor que o estudo comprova, que os lugares que eles mais usam, os trajetos mais usados, têm uma carência da arborização. Então, você vê a ligação da bicicleta com a sustentabilidade, não só por ser um transporte ativo, limpo, porque você não tem um gasto de combustível, porque você não tem emissão de poluentes, mas ele está ligado, uma infraestrutura para a bicicleta, está ligado com a sustentabilidade da cidade, em todos os termos. Seja a questão de melhorar as calçadas, seja a questão de melhorar a arborização, seja a questão de estar fazendo a integração entre a bicicleta e o transporte coletivo. Então, digamos que uma pessoa que mora muito longe de seu trabalho, mas que ela possa evitar um ônibus, uma viagem, e possa deixar a sua bicicleta num terminal, encurtar o seu tempo de trajeto, ter um lugar para deixar um bicicletário, não simplesmente para ciclos. Bicicletário, um lugar que possa guardar a bicicleta dele em segurança. Tomar um transporte, se ele tomar quatro, ele passa a fazer duas. Então, quem vai lucrar com isso também são os passageiros de ônibus. Quem vai lucrar são os motoristas, nós vamos tirar veículos das ruas. Isso que é muito importante. Só colocando, então, dentro do trabalho que você vem desenvolvendo, o seu estudo, da sua tese, então você chegou à conclusão que hoje as pessoas enfrentam as dificuldades do trânsito, a dificuldade de se locomover de bicicleta, porque é um risco. Se você pensar, eu vejo várias pessoas andando de bicicleta e eu fico aflita, porque elas não têm segurança no trânsito. O trânsito não as favorece. Não existem áreas destinadas, então elas se arriscam, arrisca a vida mesmo, se pensar num cruzamento, não tem uma situação favorável. Mas mesmo assim, para elas, o que seria importante, então, por exemplo, que os terminais rodoviários tivessem bicicletários para que isso favorecesse, poderia fazer um sistema integrado, bicicleta e ônibus. É, hoje, tudo o que se pensa hoje no mundo e no Brasil, em grande parte das cidades que estão se alinhando com a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, que dá preferência ao transporte ativo, então você começa privilegiando os pedestres, depois os transportes não motorizados, depois os coletivos e, por último, os individuais. Isso é o que reza a Política Nacional de Mobilidade Urbana, porque trata-se de um problema de inclusão social. Você equiparar as pessoas, porque são pessoas, simplesmente por causa disso. Na verdade, o que aponta o meu estudo é que o maior problema dos ciclistas é a falta de estrutura cicloviária, e o desrespeito dos motoristas. Dos motoristas, e veja bem, dos motoristas de carro. Eu julgava, inclusive, que eles iam reclamar de ônibus e de caminhões. E não é o maior problema. O maior problema enfrentado é o desrespeito dos motoristas de carro. Então, a gente precisa repensar como que a cidade quer se mover e que cidade você quer para o futuro. se é uma cidade em que é possível apenas ter acesso aos bens públicos, como educação, saúde, tal, tal, apenas quem tem um automóvel, ou se quer uma mobilidade que dê direito a qualquer cidadão que chegue e alcance esses espaços, mesmo não tendo automóvel. aliás, o ideal seria preferencialmente não ter o automóvel. Sim, o conceito de sua tentabilidade é esse. ou minimamente temos um uso que nem faz o ciclista, o trabalhador ciclista, ter um uso mais racional desse automóvel. Hoje em dia é comum, eu tenho amigos que confessam, amigas que confessam, que falam, que pegam carro para ir em uma padaria a três quadras de distância. a gente tem um problema seríssimo que é a carro dependência e agora está virando também o celular dependência. Parece que se um dia o WhatsApp não funciona parece que todo mundo vai morrer. Para o planeta. E é a mesma coisa que parar um carro para fazer uma revisão. Parece que se não tiver carro vai morrer. Não vai morrer. É apenas adquirir novos hábitos. Mas para a gente adquirir novos hábitos a gente precisa dar uma infraestrutura que dê segurança para que a gente venha a gostar, que a gente pedale com mais tranquilidade, etc. Infelizmente nós não temos mais tempo, Miriam, mas eu quero agradecer pela sua presença, pela sua participação. Muito agradecida, sou eu quem agradece. Rosa, volte sempre também. Muito obrigada. E chegamos ao final do programa Agenda 21 em Ação. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse o nosso canal no youtube.com barra tvunimap ou no nosso facebook facebook.com barra tvunimap ou no nosso site tvunimap.com.br Agradeço pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho